Deixa eu ver aqui o pessoal, doutor chegando com, esses aqui são os que participaram lá, doutor? São, são. Você que participou junto lá? Verdade. Como é que foi lá a situação? Não, só me fala aí como é que foi a situação lá. Tá arrependido ou não? Gostando. É? Você, como é que vocês chegaram lá? Entraram na casa? Como é que foi? Chegamos de boa lá. E ele tava na porta? O indivíduo tava. E daí, como é que é o rapaz aí que tá preso e ele que tava com a arma? Ele que tava com a arma. E o que que vocês tavam fazendo lá? Só? Vamos lá, Guilherme. Bom, nesse momento então, os dois aqui, né, que participaram do Latrocínio, sendo apresentados aí.